Thaisa é cadeirante e atleta. Para ter uma independência ainda maior, decidiu tirar a carteira de habilitação e comprar um carro. O caminho percorrido não foi simples. Foi mais ou menos uns seis meses para correr atrás de laudo, correr atrás da receita, da secretaria da fazenda. E não para por aí. Depois que a gente solicita tudo, ainda tem uma demora para poder ficar pronto. Então é muito enrolado. Depois de um pedido de instituições que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência, o DETRAN Goiás decidiu facilitar a aquisição da CNH e a compra do veículo. Hoje a pessoa com deficiência precisa passar por uma perícia aqui no DETRAN e também em uma clínica particular. O valor do laudo é de cerca de 270 reais. A intenção é que essa perícia seja feita apenas aqui pelo DETRAN, reduzindo custo e tempo. É uma luta antiga pela dificuldade que era tanto de estar se deslocando de vários locais e também os valores. Tudo em prol aí de direitos que nós conquistamos, que é de facilitar para nós o máximo possível. O presidente do DETRAN Goiás explicou que todo o serviço vai passar a ser feito no órgão de trânsito. Ele não precisará mais ter outro laudo que custava no mercado cerca de 300 reais. E com essa situação ele já economiza 300. E esses serviços eram cobrados pelos despachantes, que o DETRAN vai fazer, por 700 reais. Então ele vai economizar mil reais e não vai precisar se deslocar até a Receita Federal, até a Secretaria de Economia e posteriormente até o DETRAN. Durante o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, também foram apresentadas campanhas de conscientização. Em 2019, foram registrados mais de 2.700 acidentes provocados por embriaguez ao volante. 3.055 crianças foram expostas por motoristas a algum tipo de risco, como a falta da cadeirinha. E cerca de 30 mil pessoas foram flagradas dirigindo e falando ao celular. O governador Ronaldo Caiado falou sobre o empenho do Estado para reduzir as mortes no trânsito. Nós temos que ter e impregnar em todos os motoristas o sentimento do respeito ao cidadão, de não usar o carro como forma de afrontar ou de agredir quem quer que seja. Obrigado. 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 Obrigado.